Fala aí galera, beleza? Final Fantasy XIV para Xbox Series X e Series S finalmente lançado E vou mostrar pra vocês aqui o início do game, primeiras dicas e também o que vocês podem fazer ou não fazer aí no comecinho do jogo, beleza? O download eu acho que é cerca de 85GB por Series X, 81,3GB por Series X, tá? Vocês tem que criar uma conta na Square Enix, Square Enix ID, cria pelo site ou cria pelo jogo e clica em Play Na primeira tela ele vai pedir pra você escolher o Data Center, escolha a América do Norte porque é o mais próximo da gente, tá? Se você escolher esses aqui você vai ter um pouco mais de delay, o América do Norte já dá pra você jogar E depois escolhe qualquer um desses aqui, é bom pra você encontrar os seus amigos, de resto é a mesma coisa Vou criar um personagem do Zero pra vocês verem bem o comecinho do jogo, tá? Tem várias classes, eu achei todas bem maneiras, inclusive eu vi uma galera aí desfilando, né? Com as classes, o personagem em si, o tipo de personagem, né? Se é humano e tal, isso um pouco importa Dá pra mudar o fundo aqui também O que vai mudar é a classe Aqui eu vou deixar ele igual, não vou perder muito tempo aqui na cartização Você tem 300 slots ali pra salvar o seu personagem Você escolhe a... meio que só a data de aniversário, né? De nascimento Force Astral Moon Qualquer dia aí, se você quiser colocar, você pode colocar, tá? Aham Você escolhe... é... Carter Patron Delphi Não sei se influencia o personagem, eu coloco qualquer um Aqui que vai mudar Porque é o seguinte O jogo permite que você jogue até o nível 60 De graça Depois do nível 60, a classe vai ter um upgrade Então, Gladiador vai passar a ser outra coisa Bungilist vai passar a ser outra coisa Marauder também, Lancer também Arqueiro E Disciplos da Mágica também Então, tipo, o pessoal recomenda muito Gladiador pra começar Beleza? Mas você escolhe qual que você quiser O TAI é maior e recomendável é Gladiador Y, tá? Apareceu o tecladinho Vai ter uma pequena fila de espera no servidor Normal, entra rapidinho É só esperar Precisa trocar de servidor? Não Deixa lá Você pode jogar gratuitamente até o nível 60 Depois o personagem não vai mais upar Só pagando uma mensalidade Não é Game Pass Não é Live Gold É uma mensalidade à parte Com uma mensalidade à parte Você tem que pensar bem Se você vai curtir o jogo Level 60 Demora consideravelmente Pra você upar Então dá pra aproveitar bastante Similar ao World of Warcraft O game tem todas as DLCs lançadas até agora Todos os patches lançados até agora Todas as correções também Ele tem modo gráfico Modo desempenho total Que é os 120 frames 1080p E o modo balanceado Que é esse 60 frames 1440p Hear Feel Sink 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 Ei, ei você, infelizmente o jogo está em inglês, eu acho isso horrível O jogo foi lançado acho que em 2020, né? Por aí E pô, tantos anos de lançamento, o jogo não ganhou uma legenda, gente Uma legendinha No PC os fãs mesmo fazem as legendas dos jogos A Square não teve a capacidade de pegar o dinheiro da Microsoft e legendar o game pro Brasil Ah, pelo amor de Deus, né galera? Eu fiquei muito chateado com isso daqui Ah, mas quem é inglês raiz... Mano, não vem com essa conversa pra cima de mim não, velho Você vai pagar uma mensalidade pro mês, você tem que ter pelo menos um jogo em português Você vai comprar um jogo a 300, 400 reais, você tem que ter o jogo em português E eu digo legendado, né? E pelo preço dos jogos devia vir tudo dublado Mas aí também é questão de gosto, né? Mas tinha que vir em português Nosso personagem vai chegar aqui na cidade Ele vai enfrentar alguns desafios Ele vai ser guiado pela sua guild, né? Vai aprender aí a brigar, enfrentar inimigos Fazer as primeiras quests O jogo é bem bonito, tá? A música também é sensacional do jogo A única coisa que eu achei ruim foram os comandos Os comandos são péssimos É muito comando na tela E estar em inglês só atrapalha Dá pra jogar com teclado e mouse? Sim, deve Se você tem um teclado e mouse sem fio Pode ser um da Logitech, da Dell Pode ser aqueles mais simples Pode ser com fio também É que com fio que você gasta duas USBs, né? Sem fio você gasta um USB só Mas se você tiver aí na sua casa Quiser jogar com teclado e mouse Pode ganhar ali a vontade Se eu quiser se tornar um aventureiro Porque é pra ganhar glória E jogando com teclado e mouse É a minha primeira vez na cidade Ele faz uma confusão danada, né? Então você tem que só jogar com teclado e mouse Não com controle junto Pra desvincular o teclado e mouse Você tem que sair do jogo, voltar Aí ele deixa só com controle Alguns falam que é frescura Que você acostuma com controle Eu mesmo achei horrível Das duas maneiras Os olhos se tornam com o sol Deep in the sun-baked south Surrounded by the shifting sands Of an endless desert She rises A solitary rose Amidst the dust and rock A symbol of defiance Her name Ulda Moldá. Mesmo com a chegada da 7ª Era, esperança vem eternamente para os mongadores e os mercantes que vêm por fortes fortes nesta ocasiada. As as casas de Nald Thal mantém sua vigil sobre tudo que já foi e já foi, o presente profeita uma alma brava. Um que seu vencedor poderia marcar o início de uma nova era de prosperidade para o mundo. Ele vai contando ponto a ponto. Não se preocupe você vai ganhar armaduras, armas, nível pelo caminho Como todo MMORPG é. May the traders nurture our fortunes As they kindle the flames which burn within us all For by fire are we reborn For by fire are we reborn Bonito gráfico né Ei aventureiro aqui Fale comigo Ei falando com você Chega aqui posso falar contigo Nossa o cara parece uma versão do John Lennon japonesa Bom estamos controlando o nosso personagem Vamos lá quer usar o controle ou teclado e mouse Controle Aqui tem as configurações básicas Turn on Out run Turn off Circula entre as hotbars Menu Se você conseguir decorar essa tela você está muito feliz Se você não conseguir você está muito ferrado Você quer abrir o guia de jogo? Não Mas se você quiser vai ter um guia prontinho para você Estamos controlando o nosso personagem Todo boneco com essa interrogação é para você falar com ele É uma quest Tá bom? Iniciando quests Aceita Aceita né Pode ser conhecido como aventureiro Você deve registrar-se na guia dos aventureiros Beleza vamos lá então GG Vamos lá Iniciando quests Você começou uma quest Existe uma lista de tarefas que vão te ajudar a completar a sua quest Você pode ver ali ó Vão te ajudar Qual é o problema aqui O mapa nem sempre mostra a quest que você tem que fazer e completá-la Quando você completa a quest o ícone dela fica verde Você volta no personagem e fica verde E você completou-a Né por exemplo aqui ó Já tem uma verdinha ali a gente vai para lá e vai completar ela Você é livre para transitar nessa área inicial todinha e lá fora também tá E vai completar a quest ali ó Checkmark Vamos registrar GG Isso daqui eu aprendi sozinho Não vi gay de ninguém Não vi vídeo de ninguém tá Se eu tiver alguma coisa errada aqui vocês podem corrigir Se vocês quiserem dar mais dicas Fiquem à vontade também Eu gostei do jogo só achei os comandos horríveis Comparando com Elder Scrolls Online por exemplo que foi o último MMO que eu joguei eu achei o Elder Scrolls mais fácil Comparando com Neverwinter eu achei Neverwinter mais de boa Não sei se é gosto pessoal se realmente eu achei mais de boa O jogo é daorinha Muito daorinha Mas achei que os comandos me atrapalharam muito E também a falta do português anima bastante E ela vai falando blá 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 seja bem vindo e tal se precisar peça ajuda O pessoal é bem empolgado aqui viu O pessoal é bem Bem-vindo! Yeeey! Essa voz me lembra um pouco Fora no Fantasy XII Pronto Completou a quest Clique em Complete Você vai fazer isso em todas Tá bom? Vai procurar o ícone verde E completa elas Beleza Se você quiser pegar outra com a mesma pessoa Fala com ela Olha lá A proprietária quer que você faça três tarefas Para ajudá-la com os fundamentos da aventura As quests vão ficar sempre listadas na tela E o mapinha também O mapinha é expandido Você pode ver ele de diversas formas Só a parte dos menus mesmo Para você trocar os layouts Que eu achei bem ruimzinho Bom, vamos lá Legal, né? Tá vendo o mapa ali? Tem uma setinha, né? Aliás, falando em mapa O Y pula O A marca o cara mais próximo E começa o combate O X é o mapa Você pode ver ele de diversas maneiras Se quiser deixar na tela ou não Ed, quais são as quests principais? As que estão ali primeiro listadas A gente vai ter que encontrar Uma fonte Dentro da cidade A gente também pode visitar a guild Dos gladiadores Ah, eu posso ir pegando quests assim No meio do caminho? Pode, cara Não tem problema nenhum Eu fui fazendo assim Até achar as principais Se eu não me engano A primeira é aqui, né? É Aperto o A duas vezes Nessa fonte aí Vai vir alguém falar com você Ele tá falando dos cristais De retorno e teleporte Você vai aprender mais Sobre eles mais pra frente Aprendi do retorno Aprendi do retorno Magia de retorno Bom, legal Cumprimos uma Vamos visitar a guild Dos gladiadores Que é a nossa classe E essas daqui Essas aqui são quests mais avançadas São quests nível 50 Por exemplo Discípulos da guerra ou da magia Por isso que ele já tem Um marcadorzinho diferente Então você vai pegando Guilda dos pugilistas Se você quiser ajudar Outras guilds Vai pegando Sabendo qual que é a sua Aquela ali de baixo Tranquilo Aqui ó Chegamos Aqui é do gradeador, né? Verdade Pegamos uma aqui E vamos cumprir a nossa Aqui é a nossa casa Vamos pegar a carta pra ele De apresentação E de recomendação Pronto Beleza Você quer ser um pugilista? Não, hoje não Obrigado, viu? Muito bom Ah não Esse aqui é do pugilista A nossa é mais pra cá As guilds Geralmente Elas são em piso térreo Tá? O primeiro andar, né? Dependendo de como você vê Eu tava indo no segundo andar Segundo andar Segundo andar E não tava sendo bem sucedido Aqui se eu não me engano É É É um negócio que vocês vão descobrir mais tarde Deixa eu completar uma aqui Fala motivacional Você vai completando isso aqui Vai pegando um XPzinho básico, tá? Tá no caminho Pega Não vai fazer mal pra ninguém Ah, listo entre o cirurgia e a explicação dos mercados Ah, tá Isso aqui é mais pra frente Acho que a nossa tá aqui Aqui, ó Tem uma aqui Vou entregar isso aqui pra ela Aqui vão ter umas aqui que você não vai conseguir entregar todas Então você seleciona só um item, ó Entendeu? Belezinha Já completou Vem aqui Fala com esse cara Tem mais uma aqui Ah, Ed O começo é só ficar fazendo Calma Que na hora que ele mandar você ir pra rua Pra matar monstro É aí que a diversão começa Vamos lá Vamos achar nossa guildzinha Uma hora você se habitua com o mapa aqui e tal E aí você Dá pra ler o chat Dá pra você responder ali também o chat As pessoas vão te convidar Pra entrar pro clã delas É bem legal, viu, cara Acho que a nossa já é ali, né É A nossa já é aqui na frente O cara veio se meter, velho Nem chamei É, a nossa já é aqui na frente já Deixa eu já me registrar aqui Tá Deixa eu ver É, o Enable Dislocation Não é aqui, não? Ué, não é aqui? É aqui, pô É, Visite the Guild É, aqui Ah, tá Ele vai dando umas É, umas recomendações aqui Aí você vai lendo aqui, ó Select Vai lendo, vai lendo Vai lendo Usando itens, ó Vai dando close Confirme, ó Pronto É aqui que a gente se registra Visitando E se registrando Quest aceita Vamos te registrar Sim, claro Com certeza Aê Deixa eu pegar mais uma aqui Estamos no caminho, né Bom, vamos lá É Eu rodei um pouco nessa missão Até achar Mas eu vou explicar pra vocês Que são abelhas Que são abelhas e cherries Que eu esqueci o que que é Pegue três de cada E retorne com o terminar Uma tarefa simples Mas essencial para o seu treinamento Agora vá Bom, é essa primeira Que a gente vai fazer Tem uma aqui fora Tá aqui, ó Droppad Gil Pega Tá Espera ele pegar Pega 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 esse aqui Eu nunca tinha jogado no Playstation 4 Ou no PC Eu apanhei um pouquinho Tá vendo essa parede aqui Vem na parede que tá brilhando E aperta E cola um cartaz, ó Pronto, colou Que é o cartaz da sua guild, né Chamando o pessoal pra Se inscrever Vem Cola E vem aqui Coloca mais um cartaz São três XPzinho Ganho Belezinha, né Que delícia Vai ali Conclui Resgata a sua XP Devolve o dinheiro da mina Você é honesto Parabéns Faz o favor aqui pro cara, né Return Ele vai te ensinar aqui Que os favores aqui também, ó Return pode ser usado Para viajar de volta Pro ponto De onde você tava Gastão MP Santuário São aqueles que você visitou E tal Etc, etc, etc Main Menu Você pode acessar Por aqueles botões ali E navegação Você navega Pelo mapa Main Scenery Quests Elas tão com esse ícone Que eu mostrei pra vocês, ó Tá? Não esqueçam desse ícone Quests de iniciantes Pontos de exclamação Em suas cabeças Tá bom? Sempre são essas daí Deixa eu entregar pra ele Bala falou pra ir pra rua Faltou uma, né Faltou uma Que é escutar o cara Falando do mercado aqui, né Faltou uma Mas não tem problema não A gente pode fazer depois Bom, estamos na rua agora E ele vai falar Sobre as lutas e tal As conquistas As, as, as Conquistas As, as, as Vamos lá Ele fala sobre Três marmotas, né Vamos lá Pegar as marmotas Nível 1 Aperto o A Sai dando porrada Porrada com A Porrada Se quiser aperta o RT Tem uma magia ali pra ajudar Com A ou com B Pegamos uma Vamos pegar a Hornet também Isso Belezinha Pegar mais a marmota aqui Mais uma Hornet Já vai coletando sangue de marmota Também Que é outra Quest Beleza Mais uma marmota Mais uma marmota É, ele vai estar com esse negócio na tela Aí você vai ter que fechar 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 Até ele deixar você bater de novo Pronto Beleza Faltou uma Hornet? Faltou Beleza Beleza Agora Shrews Esses Shrews Eu acho que são umas espécies de minhocas Cara Elas estão bem aqui perto Os caras já estão brigando com os bichos já gigantes Da hora É, level 3 Level 3 é De boassa Shrews Esses bichinhos aqui Os tibus tamanduá Vamos lá Pronto Questzinha básica Mas bem Bem chatinha, né? Pronto Fizemos as 3 É, fizemos as 3 Faltam 2 sangues de marmota 2 sangues de marmota Então faltam 2 marmota Então faltam 2 marmota Vamos lá É, eles... Nessa área aqui, pelo menos, eles não atacam, tá? Não sem outras Mas aqui eles são bem tranquilos Ali marmota High quality itens Confima Ok Bom, já foi as 5 garrafas? Já Beleza Vamos voltar lá Volte e reporte ao seu superior É, report back to Erasmus Que não é o Carlos Mas é o Erasmus Esse é o início do jogo, tá? Você vai achar personagens Você vai achar outros amiguinhos no servidor De outras plataformas Olha o Akuma aqui Akuma matada É, vamos reportar de volta Vamos por aqui, ó Então Pegar aqui Nessa sala Cortar aqui O mundo do FF14 Ele é bem animado Ele é bem polido Bem bonito Eu só me embananei com os comandos Até agora, cara Vamos ali pra completar Aqui, ó Acho que é aqui mesmo Aqui? Não, aqui não é Ah, Siléas? Não, sei Ciceroga Não, não Aqui não Aqui não Acho que é aqui embaixo Não, é aqui, ó Isso Aê Voltei A senhora Tá aqui, ó Welcome back Aê Level up Aí vai te ensinar combos Aí vai te ensinar umas coisas bem legais Log de caçada Né? Você vai tendo muita paciência pra ler em inglês Tudo que o jogo te oferece Você continua indo atrás das quests, né? Tem bastante ali, ó Collect shell patches De snap shells Em central telegram Você pode voltar pra lá E fazer Você pode lutar com monstros Com a ajuda de outros players Não tem problema, tá? Você vai Se você ajudar Você vai ganhar recompensa Igual a eles No mais A reclamação Fica pela falta de idioma E por alguns comandos Serem bastante confusos No controle O que eu acho que Né? Um jogo que já tem um bom tempo No mercado São coisas que Já poderam ter sido Consertadas, né? Pelo menos A questão da legenda Que hoje em dia Um jogo sair em português É o mínimo que nós esperamos, né? Mas Não quero ser o chato Por aqui E aí, Ciceroga Fala pra mim aí Dos mercados Ó Vou mandar chegar esse aqui pra você Isso Bom Mais uma quest feita Mais uma palestinha No mais Start Você vê Todos os guias Em Charter Todas as tarefas Que vão te ajudar A completar as quests Todos os logs Das coisas que você faz Travel Teleport Return Membros da party Você pode fazer as parties No meio do jogo Social PvP E tal Etc Cross Plataform Aqui Cross links Lista de amigos Contatos Bloqueios Configuração de sistema De fonte Etc E sair do jogo Eu espero que tenha ajudado vocês aí Um pouquinho a conhecer o Final Fantasy XIV Forte abraço a todos Fiquem com Deus Valeu Falou Fui 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 Obrigado.